Fala, Ed, fala, Léo. Eu tenho 21 anos e minha barba não cresceu totalmente ainda. Tem alguns buracos e algumas falhas. Gostaria de saber até qual idade minha barba vai crescer. Barba é uma nóia que muita gente tem, principalmente agora que tá na moda, né, que é tendência. E é foda, porque é uma coisa meio imposta, né? As pessoas querem ter barba, menos não tem barba. Não, e querem ter barba de uma semana, assim, tipo, nossa, tipo, na semana que vem eu consigo ter uma barba fechada, tipo, esparta. E os meninos de 15 anos também, tem muita gente nova que vem falar com a gente, manda pergunta pro site, ansioso pra ter barba, porque é tanto mais barba, cara. Que nem calvície, é genética. Não tem o que você fazer. Então, assim, você olha pro seu pai, olha pros seus familiares. Se você vê que, tipo, eles têm tendência a ter barba e tal, ponto positivo, você vai ter, espera. Ah, e às vezes não funciona isso bem não, tá? Porque genética é um cu. Às vezes você puxou o asinho, o asinho ali da caralho do seu tio sem barba, desgraçado. Se você puxou sua mãe que não tem barba. É, você vai puxar coisas ali e, meu, é tipo uma loteria. Talvez você tenha, talvez não. O que a gente sabe por concreto, barba se desenvolve no período da puberdade. Então, os pelinhos começam a crescer junto com os pelinhos do seu corpo, a partir do momento que você entra na puberdade, lá pros 14, 15 anos. E continua indo até o fim da sua puberdade, quando você se configura como homem adulto. Até uns 21, 22 anos. É, passou de 21, cara, já é muito difícil você acordar um dia e ter barba. Tem gente que fala assim, não, mas fica raspando, raspando que cresce, velho. Não funciona. Puta, não funciona. Você vai irritar a sua pele, você vai ficar estressado, vai ficar ansioso e não vai ter resultado nenhum. Eu já testei várias vezes, eu queria muito ter barba fechada, eu queria fazer ao contrário. Mano, um monte de coisa que só fugiu meu rosto, no fim das contas não crescia a barba. O que pode acontecer? Existem alguns produtos aí no mercado, a gente não vai escutar nome, que a gente não quer que você vá usando tudo por aí. O que acontece com esses produtos? Alguns funcionam pra algumas pessoas, outros não. E essas caralhas são caras, velho. E tem um tipo de efeito colateral, vai fazer aquecer pelos lugares onde você não quer, vai diminuir a sua virilidade. É, alguns fazem isso, outros não, outros são só de aplicação tópica, sabe? Então, não é tão problemático assim, mas tem gente que não funciona, o cara pode esfregar a caralha do produto na cara inteira e não cresce. E é caro. É, e é caro, e é grana que vai embora. Quer uma solução perfeita pra você ter barba? Implante. O implante funciona, funciona pra caralho. Só que também é muito caro. É, se o produto já era caro, o implante mesmo, é 10 vezes mais caro. E aí tem que saber até onde você quer gastar uma fortuna pra entrar numa moda. Que vai, ano que vem, daqui a dois, cinco anos, vai, tem gente que tem barba porque é esse estilo. Eu uso meu camanhaco, meu bigode, é, eu uso esse camanhaco, esse bigode, desde sempre. Desde que eu fiz 19 anos e tinha um camanhaco com bigode, eu uso assim, com a ciência. Eu sempre gostei de ter barba, então pra mim, tipo, o fato de ser moda ou não é independente. Tipo, curtir, tenho, só o motivo. O que a gente recomenda que você faça é aderir uma seita maravilhosa, uma seita popular, uma seita que faz sucesso por aí. Que é a... Aceita que dói menos. Esse é o seu corpo, é esse que você tem, essa é a sua barba, esse é o seu cabelo, esse é o tamanho do seu pau. Para de ficar tentando reproduzir o modelo dos outros ou imitar os outros. Você é você. Aceita e vai focar em outras coisas, sei lá. Se você não tem uma barba grande, investe um corte de cabelo mais moderno, né? Ou então, sei lá, um cavanhaque. É, ó, aprende a se vestir bem, faz um cabelo da hora, sei lá. Vai pra academia. Faz um moicano com mechas azuis. Sei lá, velho, acho seu estilo dentro do que você é. Não fica tentando se forçar, ou... Mano, tem vagabundo que toma testosterona, cria tetinha de mulher, ninguém de porquê, tá ligado? Ah, sim. Você sabe o que compensa, né? Você toma testosterona, a única coisa que você faz no seu corpo proje... É, rebate com progesterona. Então o cara cria uma tetinha. E aí, pede o principal é você ficar broxo. É, não. Pra ter barba, caralho, mano. Só pra não pê-lo na cara, sei lá. Compre uma barba aqui na minha, que é da hora pra caralho. É estiloso. Isso é o que a gente tem que dizer sobre barba. Se você gostou desse vídeo, você curte, compartilha e assina o canal. Valeu.